Hackers roubam 1.2 bilhão em Bitcoin de investidores são presos após vazarem identidades em live Gente, uma pessoa só tinha 1 bilhão de reais em Bitcoin e acabou perdendo tudo Essa história é muito interessante, né? Esse rapaz era credor da falida Gênesis e ele recebeu aí um montante de Bitcoinzinho Ele recebeu esses Bitcoins e aí o que aconteceu? Hackers, sempre eles, os hackers entraram em contato com ele dizendo Olha, somos do Google e precisamos fazer uma reparação no seu computador Vamos acessar o seu computador Essa pessoa que tinha 1 bilhão de reais em Bitcoin deixou os hackers acessarem o seu computador Então foi um golpe de engenharia social Os hackers não quebraram as chaves da carteira dele E já vamos ver que carteira que ele estava utilizando Então os hackers não quebraram os códigos da carteira, não fizeram nenhum tipo de golpe nesse sentido Eles simplesmente enganaram a pessoa e é assim que os hackers atuam Eles vão enganando as pessoas para ter acesso às informações E aqui, o que aconteceu? Ele foi um roubo de 4 mil Bitcoins 4 mil Bitcoins Uma única pessoa perdeu 4 mil Bitcoins Se você recebe 4 mil Bitcoins, onde você guarda esses Bitcoins? Mais do que te presta em uma carteira Em duas ou três carteiras físicas Eu não vou deixar isso dentro de uma corretora Ou dentro do meu computador através de uma carteira online Uma Hot Wallet, como vimos há pouco aí E o que esse cara fez? Ele deixou na Hot Wallet do computador dele O cara recebeu 4 mil Bitcoins e deixou em uma carteira de computador Os hackers enganaram ele se passando pelo suporte do Google E através do aplicativo AnyDesk O aplicativo AnyDesk aqui, eu acho que todo mundo conhece o que é Você consegue acessar a tela do outro computador Você consegue mexer no computador da pessoa Muitas pessoas que consertam computadores fazem isso Para você não precisar levar pessoalmente Eu não deixo ninguém entrar no meu computador, obviamente Mas mesmo que entre, não vai ter carteirinhas online para retirar dinheiro E aí eles conseguiram, através disso Pegar o saldo que a pessoa tinha na carteira que estava no computador da pessoa Gente, o cara... 4 mil Bitcoins 1 bilhão, 1 bilhão de dólares E olha só que interessante A gente vê até o vídeo Os caras comemorando aqui Os hackers fizeram uma transmissão entre eles E eles gravaram toda a cena Olha, estamos ricos Pegamos, pegamos muita coisa E aí, o que aconteceu? A polícia conseguiu recuperar o dinheiro não Mas conseguiu prender esses bandidos Então esse crime aconteceu no dia 18 e 19 de agosto Há cerca de um mês E aí, agora a polícia americana acaba de prender esses hackers E os hackers tinham apenas 20, 21 anos Molecada, isso é extremamente nojento Os caras... Olha o que os caras fizeram, galera Estão aqui Compraram carro rosa para a namorada 20 aninhos, olha, namorada Toma aqui carro Iam em baladas Gastavam 500 mil dólares por noite Levavam um monte de bolsa E davam para as meninas, né? Então a molecada fazendo uma graça do caramba E obviamente a polícia chegou neles Olha, de onde você tirou esse dinheiro aí? E aí descobriram até o vídeo Então eu não sei como eles fizeram esse vídeo Por que eles gravaram Mas conseguiram chegar nas informações originais Em relação às pessoas Inclusive o nome do hacker Ele estava com o nome aqui O nome dentro do próprio vídeo, né? O nome original dele Não era nenhum fake Olha só, comprando relógio de ouro Tudo coisa cara 20, 21 anos Nunca trabalharam E veja Isso não exime de uma maneira a responsabilidade Dessa pessoa que tinha 4 mil bitcoins De proteger as suas criptomoedas Ele deveria ter uma hardware wallet Como bem falamos Ele deveria ter uma carteira Para proteger esses fundos O cara deixou no computador E foi enganado Por um golpe de engenharia social Da molecada de 20 anos Que não está nem aí Esse é o futuro que a gente tem agora A molecada não está nem aí Simplesmente gastando adoidado Menininha Balada 500 mil por noite E não se importa Olha só 500 mil dólares Dólares 500 mil dólares por noite Distribuindo bolsas Para as garotas E não se importa Se aquela pessoa que perdeu esse dinheiro Venha a perder a sua própria vida Cometer um ato contra a sua própria vida Não sabe se é um dinheiro Da família Alguma coisa nesse sentido Não estão simplesmente Nem aí Nem aí Então Esse aí é o que são os hackers Hoje em dia Mas eles acabaram sendo presos Dois suspeitos já foram presos Também com uma vida luxuosa dessa E do nada Se lascaram E o pior de tudo É que Embora o texto mencione Que o hacker O rapaz perdeu aqui 4 mil bitcoins Não há informações Sobre o quanto Ele já recuperou Ou se as autoridades Devolveram alguma coisa A essas vítimas Se eles passaram Para outras moedas E tudo mais A gente ainda não sabe Vamos esperar os próximos capítulos Então é de suma importância Vimos dois casos hoje Como uma corretora sendo hackeada E uma pessoa deixando Criptomoedas Dentro de uma carteira Online no computador Perdendo seus dinheirinhos Então é de suma importância Que você tenha uma hardware wallet Para a sua segurança E também de sua família Deixa um like aí Nessa querida notícia